A CIDADE NO BRASIL E a gente sempre vem no Campeonato Sul-Americano Esse eu acho que é o campeonato que teve mais número de inscritos até hoje A gente vem desde 2006, foi o primeiro E é sempre uma honra estar participando de um evento organizado Um evento de nível como é o Sul-Americano Então o pessoal da Scorpion lá de Porto Alegre A gente vem sempre em peso, graças a Deus E de vez em quando a gente consegue bliscar alguma coisinha Bacana, e a galera que participou, os alunos, muitas medalhas, enfim Graças a Deus, muitas medalhas Várias categorias Agora tivemos dois campeões na faixa preta Tivemos campeões na faixa roxa, na faixa branca Em todas as faixas, graças a Deus A gente tenta fazer um trabalho da melhor maneira possível Tenta fazer que o trabalho tenha resultados Em campeonatos como esse aí É mais importante ainda que isso aconteça Uma mensagem aí pra galera da Sustatame que está te assistindo Queria continuar, vamos dizer assim, dizer pro pessoal da Sustatame aí Que é uma honra de novo falar pro site Que continue fazendo esse desenvolvimento no esporte E continue cobrindo tanto jiu-jitsu quanto lutas E mandar um abraço pro pessoal É isso aí, muito obrigado Obrigada também Obrigada Obrigada Obrigada